Música Está no ar o Análise Econômica, quarta-feira sim, quarta-feira sim, espaço de análise e debate de eventos nacionais de origem econômica e internacionais. Para hoje, vamos discutir a questão da dívida pública nacional, em que o Fundo Monetário Internacional pronunciou-se em relação a esta componente macroeconômica, a qual adverte a possibilidade da subida deste indicador na ordem dos 100% em relação ao PIB. Mas também, no programa de hoje, vamos discutir a questão das gasolineras a nível nacional, do combustível e o pronunciamento das gasolineras que apresentam um estoque de 28 dias, referente ao mês de abril, o que haja a possibilidade de haver uma ruptura desta commodity de bastante relevância nacional para a nossa economia. Esta ruptura poderá gerar alterações no nível de preço. Boa noite, como dizia, é o Análise Econômica, quarta-feira sim, quarta-feira sim, estamos com o Elton hoje para debater assuntos desta natureza econômica. Elton, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Salvador, boa noite aos caros telespectadores. Em primeiro lugar, gostava de agradecer pelo convite que a FTV me formulou para juntos podermos aqui abordar algumas questões gerentes à economia nacional e internacional e estamos aqui para colocar aquilo que é o nosso parecer em relação aos temas que vamos abordar hoje. Elton, partimos exatamente do ponto de vista da análise global, o mundo está a se deparar agora com uma nova ideologia em termos de transações econômicas internacionais relativamente mais ao uso da moeda dólar. Em jeitos de linhas gerais, podemos fazer aqui uma analogia do que pode ser, primeiro, a origem deste fato, segundo, aquilo que podem ser as consequências que, se concretizar-se, vermos parte dos países via desenvolvimento, via desenvolvimento não, países desenvolvidos, como é o caso da Rússia, da China, que é a segunda maior potência global a nível econômico, mas incentivadas com o Brasil, o BRICS nesse caso, temos a vizinha África do Sul também que pode vir a entrar neste grupo, temos a Índia e também o alarme que foi levantado pela Arábia Saudita. Quais são os impactos que se podem criar na conjuntura econômica global? Bom, em linhas gerais, creio que este não é um novo tema, no entanto, porém, o conflito que tem se verificado no Ocidente trouxe aqui aquilo que é as novas abordagens em relação a este tema, que é, por exemplo, a questão do dólar ser a principal moeda do comércio a nível internacional e a mesma guerra no Ocidente, ou seja, o conflito Rússia-Ucrânia, mudou aquilo que são as perspectivas econômicas a nível mundial, mudou também aquilo que é o relacionamento entre as principais potências a nível mundial também. E o que nós temos notado, por exemplo, nos últimos dias, é que há um posicionamento em torno daquilo que tem sido o dólar como a principal moeda do comércio internacional, ou seja, a China aqui está bem posicionada em relação a isso, conforme já fazia a menção que é a segunda economia mais grande a nível mundial e a China está em frente em relação a isso como uma possível moeda de comércio internacional. Olhando mesmo o próprio tamanho do comércio internacional da China, aliás, não é só a grandeza da sua economia, mas é o tamanho da sua economia internacional. Se nós formos a ver, a China é um dos maiores exportadores de produtos a nível internacional, mas também é um grande mercado, olhando para o número de população em que este país deve ter. De facto, mas em relação a essa questão da China ser uma possível alternativa ao dólar a nível do comércio internacional, eu tenho aqui minhas dúvidas que isso aconteça a curto e médio prazo, dado, por exemplo, que atualmente, por exemplo, a própria moeda chinesa tem um peso de aproximadamente 2,5% em comparação com o próprio dólar, que tem um peso acima dos 40% e tem o próprio euro, que tem um peso acima dos 30%. E eu creio que, a longo prazo, é que nós podemos ver aqui a moeda chinesa ter um grande peso naquilo que é o comércio internacional, pois embora as grandes economias tenham ajudado a moeda chinesa, tem feito parcerias com a própria China no sentido de reverter a situação e que nós verificamos aqui no final do dia, é que há um conflito em termos cambiais, não obstante também a questão do conflito de aquilo que nós chamamos de privilegios que a própria moeda, ou seja, o dólar, tem tido como sendo a principal moeda a nível internacional. Mas, Elton, olhando para aquilo que é conjuntura internacional, este fator tem bastante relevância e bastante impacto. De facto, tem um grande impacto porque o que nós verificamos, o dólar sendo a principal moeda do comércio internacional, os bancos centrais, naturalmente, que são obrigados a guardar as suas reservas em dólar, ou seja, guardam em dólar. As dívidas, por exemplo, que os próprios países têm feito são cotadas em dólar, as exportações, as importações que os países têm feito estão cotadas em dólar. Podemos assistir uma recaída do dólar em relação às principais moedas? Naturalmente, nós verificamos isso nos últimos dias, principalmente com o posicionamento do presidente da França, o Macron, após ele colocar o seu posicionamento em torno desse aspecto. Verificamos que nos últimos dias, nas últimas semanas, o dólar sofreu aqui uma desvalorização em comparação com o próprio euro, que verificou uma valorização acima, acima, ou seja, uma valorização maior no ano em curso. O que significa que há uma tendência, assim, de as economias ficarem preocupadas em relação a esse aspecto. Isso, naturalmente, vai ter grandes impactos a nível mundial, não obstante o ponto que eu aqui fazia menção em relação aos privilégios. No final do dia, todas as economias, a própria China, o Brasil, entre outras economias que estão diretamente ligadas a essa possível mudança ou alternativa do dólar como a principal moeda, no final do dia, o que elas querem é estes privilégios que a própria... Terem uma hegemonia a nível global, mas já estão para os países em vez de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique. Isso afeta positivamente ou negativamente? Naturalmente que vai afetar negativamente, de facto, porque o que nós vamos verificar é que nós temos contratos e os contratos no qual temos, por exemplo, com a questão da dívida, todos os contratos estão lá cotados em dólares e naturalmente que vamos precisar sentar, fazer aquilo que é a revisão dos contratos... Mas uma depreciação, aliás, uma das principais desvantagens da dívida externa tem sido esta volatilidade ou o comportamento da taxa de câmbio em relação à moeda de referência do país. Se haver uma depreciação da moeda, não dá a possibilidade de haver redução em termos absolutos? De facto, há espaço, de facto, para verificarmos uma redução daquilo que é o nível de dívida, por exemplo, se nós formos abordar ou vermos a pena nessa constante, mantendo as outras variáveis constantes. O que sucede é que, por exemplo, geralmente nos momentos de crise e de guerra, a tendência tem sido que os países têm levado suas moedas e fazer um depósito em dólar... É uma moeda mais segura e esse caso é o dólar. Exatamente. E nós verificamos recentemente, durante esses conflitos, porém, em contrapartida, o que nós podemos verificar é que o próprio dólar, em momento de crise, tem a tendência de se valorizar. Nós verificamos isso nos últimos três, quatro, seis meses... No contexto da pandemia da Covid-19, mas também do conflito russo-ucraniano, o dólar tem sido uma moeda mais sólida no contexto... Exatamente, no pico. Então, creio que é preciso encontrarmos mecanismos viáveis e sustentáveis para que possamos sentar efetivamente e ver até que ponto esta situação vai criar impactos a nível das economias em vias de desenvolvimento. Hélton, vamos passar para o nosso primeiro tema, vamos falar sobre a dívida pública nacional. O Fundo Monetário Internacional fez um estudo e apresentou resultados, resultados desses que apontam até o final deste ano, existe a possibilidade da dívida pública nacional atingir os 100%. 100% faz-se uma comparação, em termos de analógica, do produto interno bruto de um lado e do outro lado, a dívida pública. O rácio desses dois indicadores, quando atinge os 100%, é o máximo que pode ser atingido em termos de sustentabilidade de dívida pública. Hélton, existe essa possibilidade. Temos agora a dívida a rondar nos 70 e tal porcentos do produto interno bruto. se aproximando aos 100%. Existe essa possibilidade, olhando para o contexto nacional. Aliás, Moçambique está... As perspectivas de crescimento econômico, as perspectivas macroeconômicas, apontam para resultados um pouco positivos, um crescimento de 5%. O início de exportação do gás líquido é feito a partir da baseada do Rovuma. Também acaba sendo um alívio para a economia nacional e uma possibilidade de abrir ou alargar o fisco, fazendo com que haja maior manobra em termos de gestão da dívida pública. Existe essa possibilidade, até o final do ano, Moçambique atingir o pico dos 100% no que diz respeito à dívida pública nacional? Bom, eu creio que sim, que há essa possibilidade de verificarmos uma tendência crescente daquilo que é o endividamento público. E os números não mentem, conforme verificamos, por exemplo, nos últimos meses, o último relatório do Banco de Moçambique mostrou isso, que houve um crescimento de aproximadamente 9, quase 10% daquilo que é a dívida interna. E se nós também fomos a fazer aquilo que é a análise, que tem sido o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos, nós verificamos que a tendência naturalmente que vai ser essa. E com as nossas despesas cada vez mais deficitárias, o nosso executivo cada vez mais sufocado para poder fazer face àquilo que são as suas necessidades, naturalmente vamos verificar aqui uma tendência de crescimento da própria dívida. Alex, sem falar que estamos em um contexto de, em vésperas de eleições, em um contexto de manifesto eleitoral, como um elemento de manifesto eleitoral. E são um dos pontos, naturalmente, que é preciso fazer menção. Não, que geralmente nos anos eleitorais, nas vésperas, o que sucede é que o governo do dia, naturalmente, sempre tem recorrido ao indivíduo público para poder fazer face a essas suas necessidades. E também corremos o risco de haver aqui, por exemplo, aquilo que nós chamamos de desvios orçamentais, ou seja, por exemplo, para os investimentos nos setores prioritários da economia. Serem realocados para os atos de campanha eleitoral. Exatamente, há esse risco que nós podemos correr. E é preciso fazer menção que, por exemplo, o alto déficit fiscal, significa o que é isso? Significa que enquanto nós continuarmos com as nossas despesas maiores que as nossas receitas, o executivo sempre vai recorrer ao endividamento para poder fazer face às suas necessidades, às suas despesas. E é natural. Por que é natural? Nós temos nossas necessidades e temos recursos ilimitados. E nós temos dois mecanismos viáveis para podermos aumentar aquilo que são as nossas receitas, ou aumentamos os nossos impostos, o que de facto não estamos em condições para tal. Acaba sufocado mais ainda, por um setor privado. Exatamente, fizemos reformas atualmente, fizemos reformas. E por outro lado, podemos recorrer ao endividamento público, que é, por exemplo, o que o Estado tem recorrido para poder fazer face a essas necessidades. E nós verificamos isso, por exemplo, no último relatório do próprio Banco do Moçambique, que mostrou isso, que houve aqui um aumento daquilo que é a dívida interna. E é importante fazer menção que, geralmente, a dívida interna, conforme eu já fazia destaque, é de curtíssimo prazo para aquelas questões de tesouraria, de déficits mesmo. Déficits correntes. Déficits correntes que não podemos deixá-los para amanhã. Então, eu creio que as perspectivas... Há mais ainda riscos desse tipo de dívidas, porque primeiro são períodos relativamente menores, as taxas de juros mais altas, e são destinadas exatamente a isso, a realização de despesas, o que acaba influenciando a falta de capacidade de ressarcir. Porque uma coisa é fazer um empréstimo para realizar um investimento, que por si só seja capaz de gerar retornos a nível da banca. E, do outro lado, são empréstimos que são voltados para a realização de despesas correntes do Estado. De facto. E depois há um ponto também que é preciso fazer menção em relação a essa questão das dívidas, geralmente das dívidas internas que o Executivo tem recorrido à banca nacional, que é a questão da pressão fiscal. Exato. As dívidas internas são de curtíssimo prazo, ou seja, o Estado geralmente tem emitido aquilo que nós chamamos de bilhetes de tesouro e tem um período inferior a um ano. E para que o Estado possa pagar essas dívidas, geralmente vai precisar de arrecadar mais receitas para poder fazer face a essas necessidades. E isso, por conta deste curto período que o Estado tem, aqui há um risco de maior pressão ao Estado para poder efetuar o pagamento dessas dívidas. E se o Estado... Fazendo com que talvez... Exatamente. Podemos correr o risco do Estado, por exemplo, ter que enrolar esta dívida. Ou seja, o Estado ter que pedir outras dívidas para pagar a outra dívida. E no final do dia, o que acontece é que a dívida que é feita para pagar a outra dívida tem mais custos à economia. De fato, tem mais custos. As taxas de juros são altas. Então, creio que as perspectivas do FMI, apesar das perspectivas econômicas não terem muita diferença com as perspectivas meteorológicas, são perspectivas, são previsões, mas eu sou apologista que, de acordo com aquilo que tem sido a nossa conjuntura econômica, conforme eu já fazia a menção, eu creio que os números aqui apresentados nós podemos alcançar até no final do ano. O FMI faz menção de 102% para o final do ano em curso e 103% para o final do ano de 2024. E é também importante aqui fazer menção em relação a essa questão do endividamento, que, por exemplo, o PSOE, ou seja, o plano econômico para o ano em curso, fazia menção que o executivo, por exemplo, iria reduzir aquilo que é a dívida interna e aumentar aquilo que é a dívida... Eram os objetivos do orçamento do Estado. Do orçamento do Estado. Ia aumentar naturalmente o endividamento externo. E é preciso também aqui fazer menção que os resultados que nós temos verificados, ou seja, aquilo que tem sido a realidade, mostra um cenário contrário. Ou seja, temos mais dívida interna do que a dívida externa. E isto é mau. Nós temos que ter mais dívida externa do que a dívida interna. Por conta de vários fatores. Porque o Estado, ao recorrer à banca para poder fazer face às suas necessidades, acaba tornando a banca mais especulativa. A banca, naturalmente, já não fica preocupada em poder financiar os agentes econômicos, em poder financiar a economia. É um grau de competitividade do setor público e do setor privado. E sabemos, em termos de incertezas, o setor público apresenta maior rigorosidade em termos de incertezas. Exatamente. E um dos riscos que nós, naturalmente, podemos correr é este, que eu aqui já vinha aventando. Ou seja, o Estado, ao recorrer ao endividamento público interno, acaba pressionando, naturalmente, a banca e a própria banca. Ou seja, o setor financeiro fica completamente especulativo novamente. E acaba fazendo com que o Banco Central, para poder controlar este todo o cenário, aumente novamente as taxas de juros. E, consequentemente, os agentes econômicos ficam limitados em poder recorrer à banca para poder... O famoso efeito crudial. Exatamente. Para poderem fazer face às suas necessidades. E as dívidas, geralmente, também que o Estado tem recorrido, a banca provoca este todo ciclo vicioso. e faz com que, por exemplo, o próprio investimento que o Estado tem recorrido à banca não seja, por exemplo, um investimento que terá retornos, por exemplo, ou vai fazer com que haja um crescimento na economia. E isto é mau. Tem seus efeitos negativos para o funcionamento. Exatamente. Então, nós temos repetido dia após dia que há necessidade de alargar a questão da base fiscal, porque esta daria maior conforto, um ar de alívio, ao governo que diz respeito à concessão da dívida pública. Neste contexto em que nós estamos, há esta possibilidade em termos de perspectivas do crescimento da despesa pública e o crescimento da despesa pública é diretamente proporcional para o nosso contexto em que temos uma base fiscal relativamente reduzida ao aumento da dívida, externa assim como interna. Quais podem ser as soluções apontadas? As medidas que nós podemos recorrer para que possamos aumentar aquilo que são as nossas receitas, uma das medidas que eu sempre tenho aventado nos debates é a questão dos incentivos que nós temos dados, por exemplo, aos megaprojetos. Nós precisamos rever os incentivos que nós temos dados aos grandes projetos. O Estado, ao conceder incentivos aos grandes projetos, perde, por exemplo, em média, nos últimos 20 anos, acima de 20% das receitas que poderiam cobrir uma parte das despesas. Mas, Elton, ao conceder aos megaprojetos incentivos, não está associado à tentativa de busca de novos investimentos ao nosso país? Que também tem suas implicações positivas, aliás. De fato, tem implicações positivas, naturalmente, para a economia, mas o que sucede, salvado na realidade, é que os incentivos que têm dado aos megaprojetos, é que estes incentivos, ou seja, nós partimos do pressuposto de que o Estado gera receita quando tributa as famílias e as empresas. Porém, no contexto moçambicano, o que sucede é que as empresas que têm maior receita e que poderiam contribuir com maior receita no Estado, têm esta particularidade de terem os incentivos fiscais, o que faz com que o Estado não consiga arrecadar recursos suficientes para poder fazer face a essas suas despesas que têm sido deficitárias. São uma das medidas que nós podemos recorrer para poder fazer face a essas necessidades. Então, não vale a pena apostar para os investimentos a partir dos incentivos, porque a necessidade de fazer é não uma relação de custo-benefício. Os investimentos também têm a sua parte, porque os objetivos em termos econômicos não são só a criação de condições fiscais que sejam bonéficas para a realização de despesas. Existem também componentes como a questão do emprego e as outras variáveis macroeconômicas que são de objetivo principal da constatação do governo. Então, o investimento também é dessas variáveis que está relacionada à criação de novos postos de trabalho. De facto, é um dos pontos que o Executivo tem usado como estratégias para poder dar incentivos naturalmente aos megaprojetos. Mas o que nós verificamos, por exemplo, é que estes projetos envolvem um capital intensivo, que no final do dia, o que nós temos verificado é que, em termos de empregabilidade dos moçambicanos, tem tido um número reduzido. Muito número reduzido. E, por exemplo, o projeto da Moçal, na altura, depois de altos investimentos, o que nós verificamos, por exemplo, foi a entrada de mais ou menos 1.100, 1.200 trabalhadores. Tivemos um projeto aqui de cana-de-açúcar que empregou mais de 17 mil funcionários, mas não é um megaprojeto. Um megaprojeto. Exatamente. E depois, há uma particularidade em relação a essa questão dos incentivos que têm dado aos grandes projetos, que é a questão, por exemplo, da concentração desses megaprojetos no setor extrativo da economia. Ou seja, nós continuamos a investir no setor extrativo da economia. O setor extrativo tem aquela particularidade de ser um setor que flutua sob o ponto de vista de rendimentos, por conta, por exemplo, do mercado internacional. Ou seja, os preços, por exemplo, não dependem apenas de nós. Ou seja, é determinado a nível internacional. Então, nós corremos este risco de financiar, de investir um setor que nós não temos o controle total a nível de preço e a nível de rendimentos, por conta de vários fatores indenciosos que eu aqui já fazia menção. Eldor, o déficit fiscal é um equilíbrio de dois lados. Do lado as receitas e do outro lado as despesas. Em termos de política macroprudencial, há um grupo que defende que, em termos de política macroprudencial, seja mais lógico a redução das despesas e manter constantes as receitas. Mas há quem defende do outro lado e que nós temos que aumentar as receitas e manter de lado as despesas. Para um país com características iguais a Moçambique, um país em via de desenvolvimento, qual é o melhor caminho de escolha em termos de política macroprudencial? Geralmente, o que sucede é que um Estado nunca se comporta, por exemplo, como uma família, como uma empresa. Por exemplo, as empresas ou as famílias, quando enfrentam crises ou dificuldades, as empresas ou as famílias repriorizam aquilo que são as suas despesas. Naturalmente, por exemplo, diminuem os gastos. Conter os custos. Exatamente, diminuem os custos. Para manter a posição de lucro. De facto. Agora, o que sucede é que o Estado nunca se comporta como as famílias e as empresas. Por conta de vários fatores, naturalmente. Vamos supor que eu sou um Estado e eu tenho a prerrogativa, por exemplo, de, em caso de ter uma necessidade, posso, por exemplo, pedir emprestado dinheiro. E, por exemplo, se a banca não quiser me emprestar, eu posso prometer pagar uma taxa de juros maior. Rativamente maior. Exatamente. Então, há esse espaço que o Estado tem de recorrer ao endividamento para poder fazer face às suas necessidades. O que significa? O que eu quero dizer com isso? É que o Estado nunca se comporta como os outros agentes econômicos. Como uma empresa que... Exatamente. Porque tem esse espaço de poder imprimir mais dinheiro na economia, aumentar os seus gastos e não, naturalmente, repriorizar aquilo que são as suas despesas. Que é o que nós, na situação em que nos encontramos, tínhamos que fazer. Ou seja, é um dos pontos, naturalmente, que nós podemos aventar para podermos, naturalmente, resolver o nosso problema. Para o nosso caso, qual é o melhor caminho de política fiscal? No caso, o que nós temos que ver é, por exemplo, a sustentabilidade dos investimentos que nós temos apostados. Ou seja, quais são os tipos de investimentos que nós estamos a investir. A situação que nós encontramos é muito preocupante. Porque se a dívida cresce... Nós saímos, por exemplo, do ano passado, de aproximadamente 75% da dívida sobre o PIB e, em menos de dois anos, crescemos acima de 30%. Esses 30% que nós estamos aqui a assumir que é, entre aspas, vamos registrar um crescimento. Exato. Como é que nós podemos fazer face às nossas necessidades? Se o dinheiro que nós vamos pagar lá para a dívida, por exemplo, como é que nós podemos se colocar, se seria esse dinheiro, por exemplo, para investir nos setores estratégicos da economia? Como, por exemplo, educação, saúde, que nós temos verificado uma tendência de não termos investimentos necessários nesses setores. Como é que nós podemos se colocar? Então, é preciso que o Executivo adote estratégias que estejam voltadas aos reais problemas da economia. Nós precisamos mobilizar recursos internos para que possamos fazer face àquilo que são as nossas despesas. Nós, a partir de casa, nós podemos fazer um trabalho de casa. Nós temos recursos suficientes para podermos recolher os recursos e, naturalmente, reduzir aquilo que são as nossas despesas. Como, por exemplo, agora na situação em que nós encontramos, a partir, por exemplo, do próprio gás que já começamos a exportar. Então, seria, naturalmente, um dos caminhos para, naturalmente, reduzir aquilo que têm sido as nossas despesas. A abertura, por exemplo, da abertura internacional para o financiamento, nós não podemos usar, por exemplo, como uma estratégia para aumentar aquilo que é o nosso endividamento. Elton, duas variáveis, crescimento econômico, mas também estabilidade de preços, três, aliás, com a questão da dívida externa. É possível que essas já há mais variáveis macroeconômicas andem sob a mesma direção? Porque, pelos resultados que não são apresentados, parece que o país tem condições para crescer. haverá uma possível estabilidade de preços, mas também sentimos um comportamento crescente da dívida pública. Por exemplo, na situação em que nós nos encontramos, por exemplo, para o ano em um curso, eu creio que poderemos fechar, por exemplo, a inflação acima dos dois dígitos. Os indicadores macroeconômicos mostram isso. E o comportamento da economia, por exemplo, em torno daquilo que é o principal indicador que mede, que é o produto interno bruto, podemos ter um crescimento acima de 3%, 4%, até 5%, conforme, por exemplo, o PESOE, perspectiva. E, em relação à dívida pública, é necessário que nós não possamos usar, por exemplo, as perspectivas que nós temos de crescimento da economia, como justificativa para o aumento da dívida pública. Por exemplo, o próprio Executivo tinha se comprometido no passado que, até o próximo ano, iria reduzir a dívida até pelo menos de 60%. E não é isso que nós verificamos. Então, é preciso que, na situação em que nós nos encontramos, possamos, naturalmente, reduzir esta nossa dívida. Nós temos que reduzir a nossa tendência, o nosso hábito de recorrer ao endividamento para poder fazer face às nossas necessidades. Há um princípio econômico básico que diz que não é de todo mal recorrer à dívida. Basta que a dívida, por exemplo, seja sustentável e, a médio e longo prazo, o recurso do endividamento, nós possamos fazer face a esse investimento. Ou seja, este dinheiro que nós recorremos depois do investimento, possamos pagar aquilo que é os nossos compromissos. O problema da dívida pública não era resolvido com o início das exportações de gás natural. Estamos a assistir ao início das exportações de gás natural, o que era provável. Que trouxesse receitas fiscais um pouco acrescidas ao Fisco Nacional, o que podia liberar um pouco o governo a criar condições em termos, de resolver as suas despesas, mas também de usar uma parte destes rendimentos para resolver o problema da dívida pública. Aliás, fez menção que o antigo ministro da Economia e Finanças, o atual primeiro-ministro, Adiano Maliani, havia comprometido-se no passado da necessidade de, até 2024, 2025, o país tender a reduzir a dívida pública até os possíveis 60%. De fato, conforme eu também já aventava aqui um dos pontos, que é a questão dessa variação daquilo que tem sido o setor extrativo no geral, eu creio que a situação em que nós encontramos do início de exportação seria naturalmente uma, seriam almofadas e um grande input para que possamos reduzir aquilo que é a nossa dívida. Porém, conforme eu também aqui já fazia menção, que nós não podemos usar o gás para podermos recorrer à dívida e, naturalmente, pagar a mesma. Nós temos que usar este gás para que possamos resolver os nossos problemas estruturais, naturalmente, e melhorar aquilo que é a qualidade da vida dos moçambicanos. Naturalmente, aqui já estamos a falar da questão do desenvolvimento econômico, das variáveis qualitativas. Então, nós precisamos melhorar aquilo que tem sido essas variáveis, tanto a educação, a saúde, entre outros aspectos. Elementos que melhorem o IDH do nosso país. Exatamente. Então, é preciso que na situação em que nós nos encontramos, o Executivo possa reduzir essa tendência de recorrer ao endividamento, tanto interno, tanto externo, no sentido de podermos, naturalmente, e termos uma estrutura econômica mais sólida e mais sustentável. Então, vamos passar para o nosso segundo tema do painel. Vamos discutir a situação dos combustíveis, numa conjuntura internacional, mas sob mais uma perspectiva nacional, onde as gasolineiras alertam que o estoque de combustíveis existente até na semana passada representava apenas 28 dias. E levantam a possibilidade de haver uma ruptura desta grande commodity para o funcionamento da economia nacional, devido a sua componente ou seu elemento logística, mas também a possibilidade de alterações de preços no que diz respeito à próxima aquisição. Olhando que a norma, essas alterações acontecem à luz do decreto que faz referência à importação de combustíveis. Este é um elemento que deve ou não preocupar a conjuntura econômica nacional? De facto, é preciso primeiro fazer um adendo que o combustível é uma das variáveis que pesa naquilo que tem sido a determinação dos principais preços na economia nacional, assim como mundial. e com a redução, vamos verificar, daquilo que tem sido a produção do combustível no geral, ou seja, do petróleo, eu já estava à espera desse posicionamento daquilo que, das principais potências, não só também, já estava à espera desse posicionamento da MEPRO em relação a essa redução, ou seja, a repertura do estoque. O que sucede é que, na situação que nós encontramos, vamos verificar aqui uma tendência de aumento dos principais preços, ou seja, dos principais produtos e serviços na economia por conta desse possível aumento do combustível, porque o combustível é um custo de produção para as empresas, naturalmente. E é preciso também aqui fazer menção em relação a um aspecto muito importante, que é a questão que a própria MEPRO faz menção da redução, ou seja, dos dias que nós temos para podermos, naturalmente, importar esta commodity. E este posicionamento da MEPRO surge num contexto em que o Executivo tem uma dívida com as gasolilheiras, em aproximadamente 400 milhões. E creio eu que uma das estratégias que as gasolilheiras vão usar é esta do incremento do preço final. Nos meses, nos dois ou três meses atrás, nós assistimos a uma ligeira redução de combustíveis a nível internacional, porque saímos do mês de janeiro, em que o combustível estava em uma situação de pico, 115 em termos de barilho de petróleo internacional, até chegou a 120. E nos últimos dias vimos este número tendo a dizer até chegar à posição de 80, 83, 84. E estes elementos serviam, talvez, de ajuste para a aquisição do produto a nível nacional. Estas diferenças dos preços internacionais e os preços nacionais que nós assistíamos, não eram suficientes para compensar aquilo que é a par das gasolilheiras? Creio que não, porque o Executivo tinha se comprometido no passado que, assim que os preços de combustível reduzir a nível internacional, a nível nacional poderiam se manter, até que pudesse liquidar a dívida que tem com as gasolilheiras. Exatamente, com as gasolilheiras. E, em contrapartida, verificamos aqui uma situação em que coloca, naturalmente, as gasolilheiras como o Estado, em vários questionamentos, dado que há aqui uma variável que surge agora, que é essa da redução daquilo que tem sido a produção. O que, naturalmente, vai obrigar a esses dois... Coloquem descrédito, a ver os que foram os promessos colocados pelo Executivo, assim, um complemento por... De facto, para que estes dois possam sentar e, naturalmente, abrir aqui novos termos de condições em relação aos preços e em relação aos acordos passados que já tinham sido firmados. Então, é preciso também aqui fazer menção que é preciso que encontre um mecanismo, ou seja, uma via sustentável, para que, no final do dia, o consumidor final não possa sair prejudicado, assim como também o próprio agente que nos fornece o combustível a nível nacional. Então, é preciso que o Executivo, novamente, sente com as gasolilheiras, negociem, naturalmente, os termos de condições aplicáveis e chegue ao meio termo para que possam, efetivamente... Para que não possam, efetivamente, ter aqui, naturalmente, prejudicados. Conforme eu, aqui, já levantava um ponto, as gasolilheiras têm, muitas das vezes, se ressentido com relação a essa questão do Executivo não poder cumprir com aquilo que tem sido o combinado. Elton, podemos expectar, no curto prazo, refere-se também ao próximo mês, após o possível ajuste dos preços dos combustíveis a nível nacional a uma aceleração dos preços de forma acentuada? No próximo mês, creio que seja muito difícil os preços variarem, porque o que sucede é que o preço que nós sentimos, ou seja, que estão em vigor, ou seja, que estão em vigor a nível atual, não são os preços atuais que estão a vigorar a nível internacional. Por conta de vários fatores, como, por exemplo, a questão logística, a questão do próprio refinamento, do próprio combustível, geralmente, os preços têm levado um período de dois, três... Exatamente, tem uma desfazagem temporal para que possa determinar o preço real na economia. Agora, nesta situação aqui, há um ponto que é preciso também aqui referir, que é essa questão da negociação entre as gasolineiras e o próprio Executivo, que no final do dia também pode mudar as condições que têm sido praticadas. Então, vamos esperar para ver, mas creio que no próximo mês, eu não sou cético em relação a isso, mas creio que será dificilmente, os preços vão variar, porém, o que nós podemos verificar é que haja, sim, uma tendência de as gasolineiras pressionarem o Estado no sentido de aumentar aquilo que tem sido o preço final do próprio combustível. Mas, Heldon, esses cartéis, pequenos grupinhos que dominam a acomodidade do combustível, a nível nacional e internacional, têm influenciado bastante naquilo que é a determinação do preço? Naturalmente, essa é uma das críticas que têm feito a esse tipo de mercado, ou seja, o mercado oligopolista, que é a criação de cartéis, ou seja, um grupo de empresas ou indivíduos que dominam o mercado, sentam e determinam aquilo que vai ser o preço e o lucro e fazem, naturalmente, a repartição dos mesmos. E, geralmente, existem leis que proibem esse tipo de ações, mas, na prática, o que nós temos verificado é que ainda existem, conforme nós podemos verificar o que aconteceu atualmente. E, naturalmente, que os efeitos são esses, que nós, no final do dia, podemos verificar. E, aqui, há uma tendência de estes agentes querem aumentar aquilo que têm sido as suas receitas. Daí que há essa necessidade de reduzir aquilo que é a produção, no sentido de pressionar a demanda e, consequentemente, aumentar aquilo que vai ser o preço final. Mas, em termos de medidas econômicas, neste momento, para tentar conservar o mais afetado, nesse caso, que é o povo, não só os consumidores de combustível, mas também temos que perceber que o efeito multiplicador que a subida de combustível tem acaba pairando naquilo que é a população mais vulnerável. Aliás, que é um grande grupo da população moçambicana. Em termos de políticas econômicas voltadas de forma direta a este grupo de indivíduos, quais podem ser para tentar amortecer ou colocar uma almofada de ar fresco à condição que possa vir? Eu creio que o Estado precisa, naturalmente, começar a pensar de forma mesmo imediata nas possíveis soluções em relação a essa questão. Ou seja, é preciso que sente que as gasolineiras possam negociar com as mesmas para que, em caso de necessidade do aumento daquilo que vai ser o preço final, não possa ser um preço que possa prejudicar o consumidor final, que somos nós. O que nós, por exemplo, podemos verificar, se isso não acontecer, é que haja aqui, por exemplo, uma especulação de preço, por exemplo, dos transportes, que são, por exemplo, um dos alvos fáceis. Nós temos verificado uma tendência de subida de transporte nas principais cidades metropolitanas. Nós verificamos isso há pouco tempo, há dois meses, na cidade de Maputo, houve um incremento daquilo que é o preço dos transportes públicos. E com esta medida, que nós vamos verificar, ou seja, de um possível aumento do preço do combustível, o que nós vamos verificar é que, naturalmente, os transportadores vão pressionar com que o Executivo possa novamente sentar com eles no sentido de aumentar aquilo que tem sido... Haver um ajuste dos preços de transportes. Exatamente. No último momento que tivemos, eles afirmaram que não era suficiente para poderem fazer face às suas necessidades. Daí que é preciso que nós adotemos políticas econômicas sustentáveis e, naturalmente, que estejam voltadas à melhoria das condições. É preciso que nós possamos, desde a começar, a usar de forma racional o nosso recurso, que já tem se tornado cada vez mais escasso a nível internacional. Elton, muito obrigado por estar connosco a discutirmos esses temas que são, com certeza, de bastante relevância nacional, mas também da sua própria conjuntura internacional. Falamos sobre aquilo que é a conjuntura do dólar, mas também falamos do custo de combustível que pode vir a alterar nos próximos tempos. E, como próprio fundo, discutimos a dívida pública nacional e o posicionamento do Fundo Monetário Internacional desta possível subida da dívida pública em relação ao aporte interno bruto. Elton, pontos finais. Primeiramente, eu gostava de fazer um adendo em relação à dívida pública, que tem sido principalmente o tema dos principais jornais e principais matérias a nível internacional, que, na situação em que nós nos encontramos a mesma, já está a sufocar a economia e é preciso que nós não possamos usar a abertura do comércio internacional, como, por exemplo, a retoma do FMI, do Banco Mundial, como um mecanismo para podermos aumentar aquilo que é a nossa dívida. Neste sentido, eu sou de opinião que o Executivo deveria manter cautela em relação a isso, pois, embora, ao mesmo tempo enfrentado aquilo que nós chamamos de trilema fiscal, que, por um lado, tem os impostos, tem a dívida e a própria despesa crescente por conta de vários fatores, e um deles nós aqui aventamos, que é a questão, por exemplo, dos eventos climatéricos que têm afetado as próprias receitas do Estado, para que possamos fazer o uso racional daquilo que é os nossos recursos e, naturalmente, adotarmos medidas sustentáveis para que possamos enfrentar estes problemas. E obrigado, FTV, pelo convite que me formulou. Obrigado, Rays. Obrigado, Elton, mas também obrigado a ti, caro telespectador, que em todas as quartas-feiras está aqui conosco a discutir a economia nacional e a eventos que possam afetar a sua vida de forma significativa, resultantes de atos nacionais, mas também internacionais. Análise econômica, quarta-feira sim, quarta-feira sim. Este foi o programa de hoje.